Quando a pandemia chegou para a gente aqui no Brasil e todos nós fomos orientados a nos isolar, eu achava que brotaria em nós o melhor, o mais solidário sentimento. E não foi isso que a gente viu. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma pandemia. O novo coronavírus, como ficou conhecido, já infectou mais de 110 mil pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro. A doença está avaliando o surto a todo tempo e estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. A doença surgiu na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado, mas se espalhou pelo mundo. Itália, Irã e Coreia do Sul são especialmente afetados, mas todos os continentes, com exceção da... Diariamente serão divulgados dois boletins de informações. Às 10 horas e às 16 horas estão suspensos a partir de 16 de março e todos os eventos públicos ou em parceria realizados pela Prefeitura de Tatuco. A doença está em Agua do Sul são cinco minutos todas as prefeiras na pbras해� beverages muito seguidos em toda a man Dreamале. Isso também também estáabel. Já foi neste da definitive fase, a nossa pret sita-feira realizada pela uma Masse webinar de tiã de Marçi, emие dentá-se, am premissão ou Ireland em toda a mané controle. Apanie a comparação a fórmula ezem que aqui está em scene una caminhada e em althlege podemos chamar de um tomatechten em uma panelshadinha havia mais espéria incidents de 40 minutos. A pandemia oficialmente começou em março de 2020. Eu assisti, acompanhei e pesquisei a evolução da pandemia pela televisão, pelos jornais. E existiam pessoas que não acreditavam no que estava acontecendo, por negação, por notícias falsas, por não se preocupar com o outro sentado no meu sofá, em isolamento, longe de todos, de toda a família, de todos os amigos. Eu chorei junto com os familiares. Acho que, como todo mundo, a gente se assusta com o que é novo. Tudo que é novo é mais complicado. Depois você vai analisando, tirando as suas próprias conclusões e se adequando à situação e tentando não pirar e viver da melhor maneira possível. No começo eu fiquei muito insegura. Eu não sabia se realmente era tudo aquilo que estava falando, se aquele tanto de gente que estava sendo internada ou com suspeita era realmente a verdade. Por quê? Eu sou uma mãe, eu sou um chefe de família e eu não pude parar na pandemia. Eu tenho dois filhos que ainda estudam. Então, na minha ausência, eles tiveram que ir para a escola. A minha filha trabalha. Então, eu, principalmente, fiquei muito segura com a doença e achando que podia não ser tão grave como foi. O meu companheiro, no começo, se recusava a usar máscara. Eu falava que imagine que não vai ser assim. Eu me sentia muito mal, muito desgastada, com raiva. Só sentimento ruim. Era só sentimento ruim. E era vista, taxada, até como a pessimista. Porque as pessoas falavam assim, ah, mas aqui não vai ser assim. Eu falava, vai ser pior. Vai ser pior. Vai dar ruim. No começo, foi tranquilo. Mas quando, de fato, a gente chegou para trabalhar e fomos dispensadas do trabalho, com todas as crianças, que é a pai que eu trabalho com deficiência, foi tudo pedido para não ir. Foi esse momento que mais me assustou. Eu falava, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo, deixei entender. Eu sempre comentava com a minha mãe, olha, agora nós estamos tendo números, mas vai chegar nomes. E esse momento era o que a gente mais temia, a hora que viessem os nomes. O universo pede um tempo, 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 tempo. E nós, aos poucos, tímidos, sem vontade, sem querer, entramos em uma inércia jamais querida estando em vida. isolados, sem rios, sem filhos, sem mares, nem lares, sem ruas. O sol nasce e vai embora, vem a lua, depois a aurora. Tudo parece igual, mas não está. O ar respirado está contaminado. Hoje a gente brinca, né? A nova geração vai estudar a pandemia que a gente viveu, como a gente estudou a Segunda Guerra Mundial. Mas foi uma experiência única. Não desejo passar por uma nova pandemia, mas eu sou grata a Deus, ao universo, por ter me capacitado, por ter passado por esse momento tão difícil na nossa história. Primeiro ano foi terrível. Você se afastar de todos. Eu, com aquela angústia, muitas vezes, por saber como meu filho estava, porque ele trabalhando em São Paulo, eu quase não o via. Eu estava no Facebook e eu comecei a olhar os classificados, gente pedindo comida, gente pedindo comida e eu vi uma moça e ela falou assim, eu tenho dois quilos de arroz e dois quilos de feijão para doar. Quem quiser, me chame. Aí eu falei, essa mulher, ela está tirando da dispensa dela para oferecer para outro ser humano. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mover pessoas. Preciso fazer alguma coisa, porque... Não dá pra ver pessoas passando fome e você não fazer nada. Eu não consigo. Não consigo ver uma pessoa passar fome do meu lado e achar que não é um problema meu. Eram muitas pessoas que conseguimos abranger uma cidade, uma região? Não. Poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas tiveram um arroz na mesa, tiveram um panetone no Natal, tiveram ovo de Páscoa na Páscoa e coisas extraordinárias aconteceram durante essas entregas. Eu costumo dizer que teve um milagre do ovo de Páscoa, que eu fui entregar numa casa e eu tinha cinco ovos de Páscoa no carro e tinham seis crianças. E eu só vi que tinham seis depois que eu já tinha aberto um carro para distribuir. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? Faltando um ovo. Como a criança vai ficar sem o ovo? E eu não sei como. Eu tirei a foto e as seis crianças estavam com os ovos de Páscoa na mão. Eu acho que quando eu me formei, a terapia intensiva me escolheu. E a UTI é uma paixão hoje. Muitas vezes, ainda eu me pergunto hoje, como a gente aguentou, né? Porque era uma canseira... Era uma canseira que doía o corpo. Mas você não tinha coragem de ir embora. Porque você sabia que aquele lugar dependia de você. Por mais que eu achasse muito importante estar no crescimento da Carol, mas eu sabia que tinha alguém que podia fazer naquele momento por mim. E dentro do hospital, se eu fosse embora, não tinha quem trabalhasse por mim. A gente ficou em números reduzidos, não porque não tinha funcionário. Porque se afastava muito os funcionários pela contaminação do vírus. Então, quando a gente achava que tinha uma equipe estruturada que ia trabalhar, daqui a pouco já afastava oito, dez, quinze funcionários em um dia só. Foram dias impensáveis. Você trabalhava, você não almoçava, você não jantava, você não ia ao banheiro, você não bebia água. Me fizeram uma pergunta esses dias, qual foi o pior dia que eu vivi dentro da terapia intensiva da UTI? Eu não sei dizer qual foi o pior dia. Eu sei que tivemos muitos piores dias, mas também tivemos dias felizes. A gente via as pessoas se recuperando, saindo, passando no corredor, que a gente chamava aquele Corredor da Vitória, onde todo mundo cantava e ia receber os familiares. Você recebeu seu ente querido de volta. Mas foram dias de lutas. Ainda me pergunto qual é o pior dia, mas eu não tenho sua resposta. Sob tetos escondidos, uns acolhidos com amor, alguns perdidos na dor e no medo, e outros na solidão, sentindo o frio silêncio das ausências. Esse isolamento aí foge do controle das pessoas, é como se elas estivessem amarradas numa cadeira, de repente. Eu sou uma pessoa muito social, pra mim foi difícil nesse sentido de me privar da companhia, do meu grupo de teatro, das pessoas que eu gosto, das coisas que eu faço, sabe? Desse meu social que pra mim é muito importante. Aquela coisa do contato, do abraço, de você poder olhar alguém, de você poder abraçar. Nossa, isso aí pra mim é muito importante. Então, me fez muita falta. Foi bem difícil, fácil. E vocês lembram, né, que tudo fechado, sabe? Você tinha que sair só de máscara e tal. E quando uma pessoa pegou, daí no caso a gente teve que ficar assim, parada. Teve que ficar em casa, sem sair mesmo. Só saia no portão e olha lá. Foi uma situação horrível, terrível. Dava uma sensação que o mundo tava acabando, pelo amor. É complicado. Se não tivesse internet na pandemia, acho que todo mundo morria. Porque a internet foi um instrumento tanto pro bem quanto pro mal. Ela é sempre assim. Toda ferramenta tem os dois lados, né? E a internet ajudou muito nesse momento. E chegou assim num ponto da gente ter tanto medo que a gente chegar até o portão e levar o pão, um leite, ou pegar um dinheiro pra ir até o mercado e comprar alguma coisa pra eles. Deixar no portão e ir embora e não vê eles até a gente ter certeza que podia. Eu gosto muito de ficar em casa. Então isso pra mim não foi algo ruim. Mas estar longe das pessoas que eu amo. Não poder abraçar as pessoas por amor a elas. Não poder visitá-las, não poder receber visita. Eu acredito que isso tenha sido o mais difícil. O mais difícil pra mim. Eu moro em sítio. Eu fiquei um ano e oito meses isolada dentro da minha casa. Sem ver filhos, sem ver netos, parentes, amigos. Eu não chegava nem na porteira do sítio. E este isolamento me trouxe uma nova experiência em relação à solitude. Eu ficava sozinha em casa, neste sítio. E não era ruim. Eu aprendi a conviver com outros sons que não os das pessoas. Com outras cores que não as das ruas. E me aproximei muito de toda a natureza que me cerca na minha casa. Eu sei que isso é um privilégio. A maioria ficou isolada dentro do apartamento e trouxe com isso uma porção de sequelas. Pra além disso, a minha irmã estava com câncer terminal. E não estar com ela também foi uma coisa muito dolorosa. Na minha família próxima, porque na verdade eu não sou aqui de Itatuíso. Eu sou de Avaré. Então, esse distanciamento eu já tinha da minha família. Então, eu não senti esse sentimento que as pessoas ficassem longe dos entes mais queridos. Porque eu já sou distante. E dos amigos sociais, eu tenho aquela convivência social saudável. Respeitando o espaço limite de cada um. Então, eu não senti. Eu não me isolei totalmente. Eu tive uma vivência de acordo com a normalidade. Respeitando as normas e a rigidez da saúde pública. O difícil pra mim foi ter que parar de trabalhar. O mais complicado foi isso. Mas tipo assim, eu fazia as coisas, vendia e entregava. Mas tipo, chegava na porta da pessoa, entregava e ia embora. Eu não tive isolamento. Nenhum momento fiquei em isolamento. Eu isolava minha filha. Antônia Maria não conheceu um parquinho. Antônia Maria não conheceu uma festinha. Agora que ela está vivendo isso. Então, ela eu coloquei uma bolha. Era uma irmã que ficava com ela. Que era grupo de risco. Então, ela ficava com essa minha irmã. E ninguém via Antônia Maria. Foi muito difícil porque a minha bebê, né? Uma gravidez que todos curtiram junto comigo. E eu queria mostrar a minha filha, né? Sair pra rua. As roupinhas que eu tinha comprado. E de repente, ela perdendo roupa dentro de casa. Então, tudo que eu planejei pra ela quando o nenê, a gente nem a festa de um ano ela teve, né? Então, foram planos que não se realizaram. O medo se engendra com a saudade. Uns abraçados, entrelaçados, ao mesmo tempo longe, afastados. Que falta faz os que ficaram lá onde não estávamos? Eu tive medo. Mas não por mim. Eu tinha medo de voltar pra casa. Porque eu tinha uma filha de dois, três aninhos na época. E eu tinha medo que ela pegasse. Tinha medo que meu marido pegasse. Tinha medo que minha mãe pegasse. Mas eu não tinha medo de eu pegar. Eu não tinha a minha vontade de ajudar, de estar frente à pandemia. Lutando pela nossa cidade, por Tatuí, era muito maior que o meu medo de eu pegar a doença. Mas eu peguei. Quando eu descobri que eu estava com Covid em setembro de 2021, eu tive muito mais medo de não poder trabalhar. Quando eu descobri tanto que eu, na segunda, eu me descobri numa sexta, eu fiquei sábado e domingo na minha casa. E o próprio hospital já me fez uma sorologia. Eu já estava soroconvertendo a doença, que a gente fala, né? Já estava saindo o vírus do meu corpo. Porque eu estava tão envolvida nos cuidadosos dentro da UTI, que eu nem percebi que eu estava com Covid. E, na verdade, acho que eu não tinha medo de ter a Covid. Eu tinha medo de passar isso por alguém, sabe? Então, eu fico principalmente com o meu companheiro. Eu falo assim, meu Deus, uma pessoa mais velha tem menos chances de sobreviver, né? Então, a minha grande preocupação era de não passar para frente. E as pessoas não têm medo. E o medo protege essa cautela muito importante. Medo de, de repente, pegar e vir a perder a vida. Porque a gente sabe que ninguém... Os hospitais, eles não são tão assim a ponto de cuidar de todos, né? A gente também não tem todos os equipamentos. Então, a gente ficou todos inseguros. Não tinha como. Às vezes, teve muitas pessoas, quando se tem dinheiro, ainda poderia até tentar. Mas, viu? Ninguém sabia direito qual remédio dava. Não é verdade? Então, fiquei, sim, muito insegura. Não, assim, no começo a gente fica... Tipo assim, vai até o mercado rápido, volta de pressa. Ai, meu Deus, será que lá tinha? Até que eu acho que um pouquinho de... Não é aquele medo assim, mas um pouco de receio. Aí, chegava em casa, né? Aquele procedimento todo, né? É... Um pouquinho. Um pouquinho. Eu não tenho medo da morte. Eu sou espiritualista, acredito piamente na vida pós-morte. Então, eu não tenho nenhum temor e nenhuma reserva com a morte. Não sou saudosista. Tive uma rotina normal, usei máscara. Quando veio a vacina, tomei a vacinação, mas não tive nada... Esse sentimento de... Da iminência da morte chegar junto a mim, porque eu sou preparada para a morte. E também, como eu tenho essa convicção pessoal, eu acho que a morte é apenas uma passagem. A gente lamenta as perdas, mas não sou uma pessoa que fica sofrendo e com aquela iminência que pode acontecer, porque a morte pode acontecer por todos os meios. Medo da morte, da minha morte, não. É interessante, né? Eu não... Eu não sei se eu não parei para pensar, bom, mas se eu morresse... Porque eu já sou uma pessoa que já estou chegando aos 70. Eu fiz muitas coisas na minha vida. Então, assim, eu acho que os meus filhos... Agora eu tenho uma netinha que nasceu na pandemia. Olha só! Eu sinto muito medo de perdê-la. Vou ser sincero, né? Eu acho que eu sofreria muito. Mas a minha morte, não. Porque eu acho que eu já vivi bastante, eu já tive muitas oportunidades. Já fiz muita coisa nessa vida, né? Então, eu acho que eu... Se eu partisse hoje, por exemplo, eu acho que eu partiria em paz. Quando nós estávamos com Covid, eu e meu companheiro, nós ficamos isolados dentro de casa, separados da minha filha. E eu tinha medo de dormir. Porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo que ele dormisse. Eu acordava e olhava para ele, colocava a mão para ele, nele assim, para ver se ele estava respirando. Foi horrível. Os sintomas foram leves. Talvez os sintomas físicos, leves. Mas o psicológico foi bem complicado. Eu, absurdamente, passei a pensar muito na morte. Engraçado que quando a morte acontece longe da gente, parece que ela não vai chegar perto ou não vai atingir a gente. Mas não é isso. E não é bem assim. E à medida em que as notícias foram correndo sobre o número de mortos aumentando, e quando caiu a minha ficha que cada morte representava uma família em luto, e isso realmente mexeu muito comigo. Não pela morte em si, pelo fato de que ela acaba horizontalizando todos nós, né? Enquanto humanos. Mas o fato de ter medo de perder alguém que a gente gosta é desesperador. E eu senti muito isso. E pensei muito nisso. Da morte física até a morte abstrata, a morte... Daquilo que não é concreto. A morte dos sonhos. A morte de projetos. A morte de ideias. Meu medo era que a minha esperança também morresse. Só se movem os imortais em alma, os guerreiros. O isolamento dói. A saudade aperta o peito. Saudade de nossos pares. Lá fora, corpos caídos. Sem vidas. Inertes. Descartados em valas. Sem despedidas. Sem beijos. Abraços. Só lamento. Hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo quantos morreram hoje. 179 pessoas morreram no dia de hoje. E o Brasil está com um índice de 677.213 mortos. Então, se pensa a dimensão, são 677.213 famílias. Em luto. Em vazio. Em dor. Em porquês. Por que que aconteceu? Por que que foi comigo? Por que que foi ele? Então, a pandemia, eu penso assim, ela não acabou. Porque a gente fala assim, ah, mas diminuiu. Mas hoje, 179 famílias perderam pessoas. E essas pessoas? São pessoas importantes para alguém. Alguém hoje está chorando. Muitas pessoas estão chorando hoje. Estão fazendo o seu luto, né? Estão fazendo aquele luto que não tem despedida. Tive uma irmã que estava na linha de frente, pegou. O marido dela, o esposo dela pegou e veio a óbito. Infelizmente, né? Estava ali na linha do combate. E tiveram outros familiares, né? Também assim, não tão mais próximos assim, que também, infelizmente, não sobreviveram. E é uma dor, né? É uma dor bem assim... Toda morte é uma dor que todos sentem, né? De entes queridos, né? Agora, quando se trata de morte em massa, assim, soa como um massacre. Então, é bem doloroso. E não precisa ser da família para a gente sentir essa dor profunda, né? Porque, puxa vida, né? Todos os dias, você abrindo as redes sociais, era uma coisa assim que você nunca via, né? Aí, de repente, tudo que você abria, já via, era noticiário de óbito. Óbito, óbito. E você fala, mas, nossa, uma pessoa tão nova. Nossa, mas uma pessoa ainda com uma vida inteira pela frente. Nossa, e essa moça? E esse rapaz? E o meu parente? E o meu familiar? É... É devastador. Emocionalmente, é devastador. Eu perdi o meu esposo em fevereiro de 2020. Foi muito difícil, porque eu já estava em luto e veio a pandemia e nos afastou das pessoas que a gente ama, né? Nos afastou da família, dos meus filhos, dos amigos, do pessoal da cultura, do pessoal do teatro. Eu sofri muito, porque eu fiquei em isolamento. Não fiquei sozinha, fiquei na casa de um filho, né? Eu... Eu tenho... Eu estava sofrendo pelo luto, estava na casa de um filho, tenho quatro filhos, eu não podia visitá-los, eles não podiam vir para me visitar. Eu acho que isso foi muito dolorido. É... Porque no momento do meu luto, anterior à pandemia, eu precisava estar com a minha família, eu tinha necessidade de estar com meus filhos e eu não estava. Perdi pessoas muito queridas, eu perdi um tio muito querido. Minha manicure morreu. Com 40 anos, ela morreu. O interessante, né, dessa... Dessa... Dessa pandemia, de você não ver o morto, isso é muito antropológico, né? Você não faz a... A sinapse, né? O seu cérebro não faz, porque você não vê o concreto. E, às vezes, o... Se você fica só no campo do abstrato, o seu corpo, assim, você não tem. Você fala, não, ele deve estar por aí, né? E isso foi muito, muito marcante para mim. O que mais me deixou abalada foi a morte de um pai de um aluno, né? Que foi... É um aluno. E aí, a mãe veio para mim extremamente chorando, dizendo que o marido tinha falecido de Covid em uma semana. Na segunda semana, o pai dela. Na terceira semana, a mãe dela. E esse aluno, quando ele chegou, entendeu que o pai não estava indo para casa. E agredi a mãe. E ela ia comigo, ela me ligava e chorava. E aí, tinha... E eu sentia a dor dela. Não tinha o que fazer. E ele não entendia o que aconteceu. Que o pai dele estava todo dia, levava ele para a escola todo dia. E eu lembro que isso me machucou muito, porque... Sabe? Se a gente quer consolar, quer abraçar e... Com a pandemia, isso perdeu, né? Você não pode chegar para a pessoa. Estamos aqui. E por ele também, né? Compreender e a gente entende todo o contexto. Eu me emociono porque foi muito difícil para essa mãe. E ela falava, Dani, você é a pessoa que eu tenho para conversar. Muitas vezes eu tinha que ser forte. Tanto ali dentro do meu trabalho, como dentro de casa também. Eu sentia a questão da pressão, né? E a preocupação. A pessoa falava, Dani, eu não acredito. Quando eu chegava em casa e falava, gente, eu estou em isolamento. E a minha família entrava em desespero. Não, mais uma vez. Eu não acredito. O que vai ser a partir de agora? Então, foi bem difícil. E está sendo bem difícil ainda, né? Fomos tratados como número nessa pandemia. Eu perdi uma amiga nessa pandemia. E no dia que ela faleceu, 23 de dezembro de 2020, ela foi uma entre 967 pessoas. Para mim, ela não era uma de 967 pessoas. Ela era a Thelma. Ela era minha amiga. Eu cresci com ela. A gente tinha sonho junto. A gente estudou junto. Então, não são números. Não são x pessoas que passam fome, x pessoas que perderam o emprego. São seres humanos. Então, enquanto a gente não aprender a olhar o outro como um ser humano, eu acho difícil. Tem muitas formas e muitas maneiras da gente morrer ou de se matar alguém. Quando eu tiro um trabalho de alguém, quando eu perco um trabalho, eu morro um pouco. Porque aquilo me faz falta. E me faz falta para além da necessidade do meu sustento, mas porque aquilo também me motivava. Porque aquilo também me inspirava. Então, para além de morrer de Covid, para além das pessoas enlutadas, para além das pessoas perdendo o emprego, as pessoas tornando-se mais violentas, as pessoas agredindo mais, um tanto faz para quem está do lado. E isso realmente é um matar. É um matar existencial. É um matar social. É um deixar de existir. E isso tem muito a ver com fome, isso tem muito a ver com desigualdade social, isso tem muito a ver com quem geriu o país, com as pessoas que participaram disso, por opção ou por falta de opção. Enfim. E saber que a gente faz parte desse coletivo todo, e que mesmo não querendo passar por isso, nós todos temos alguma responsabilidade ou alguma corresponsabilidade nisso, é um presta atenção para a vida, né? Olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou. Coração apertado, doído, sentido, um vazio e dor. Nos pequenos encontros, só olhares, sem sorrisos, os lábios estão vestidos, destilando medo, dor e ao mesmo tempo amor. Nós temos, frente a nós, uma doença pouco conhecida. E com ela vem sequelas emocionais, muita gente deprimida, muita gente com crise de ansiedade, muitas tentativas de suicídio. Vêm as sequelas físicas, que são inúmeras e cada dia se descobre mais uma. E vem também as sequelas sociais, onde as pessoas ficaram mais dentro de si mesmas. Aquilo que deveria nos unir, que foi uma tragédia tão grande, acaba por nos separar, nos isolar uns dos outros. A minha sequela maior de tudo isso foi que agora eu me sinto muito mal fora de casa. Eu vinha de um período em que eu acordava, saia de casa e voltava à noite. Agora, quando eu saio de casa, eu não vejo a hora de voltar. Eu não vejo a hora de estar comigo mesma dentro da minha casa, naqueles recantos que eu descobri dentro do lugar onde eu vivo. Às vezes eu acho que eu fiquei esquecida da Covid, é que tem as consequências. E tem hora que eu falo, ai meu Deus, tem hora que eu tenho palavras que eu esqueço, eu fico, mas eu preciso ouvir, eu tenho que... Essa palavra é do meu cotidiano e não me vem, não me vem, não me vem. Aí eu falo, ai parece que eu fiquei meio esquecida do Covid. Eu sempre tive em mim que a minha... A minha maior qualidade... Era conversar com as pessoas que pensavam diferente de mim. E com o surgimento da Covid, eu vi aquela característica minha, que eu tanto gostava, que eu tanto me orgulhava de ter. Eu não tenho mais. Porque eu aos 48 anos de idade me vi uma pessoa intolerante. Eu percebi, porque sempre estiveram lá, eles não surgiram, né? De uma hora pra outra. Eles sempre estiveram lá. Eu que os percebi. Os negacionistas, os antivacina. Eu me esforço pra estar perto de um ou outro que são muito próximos a mim. Mas o restante eu não quero estar perto. Eu não... Isso dói em mim. Porque eu sei que eu deveria ser melhor que isso. Eu deveria conseguir, sim, conversar com todas as pessoas. Mas eu não consigo. E o que eu tenho feito pra me curar disso, pra melhorar, eu estou aqui hoje me expondo como intolerante. E é o máximo que hoje eu consigo fazer. Eu espero que eu consiga melhorar. Então, em março de 2021, provavelmente perto do meio-dia, fui chamada pra levar a minha sogra até o gripário pra fazer um exame que estava com dificuldade pra respirar. Após entrar ao gripário, acompanhando ela, foi diagnosticada como Covid. E ela ficou internada. Ela foi entubada. Ficou dois meses na UTI. E após quatro meses, ela teve alta. E hoje, ela vive comigo. Levei pra morar na minha casa. Era uma mulher totalmente independente. Cuidava da sua neta, de seis anos. E, do nada, virou um estado vegetativo. Essa semana, ela completou 63 anos. A camada. E a gente fala que a Covid, além de trazer toda uma preocupação, porque ainda a gente tem uma bebê, né? Que nasceu praticamente na pandemia. A gente tem mais um neném em casa. Então, a Covid mudou a nossa vida. Hoje, a gente tem cuidadoras na minha casa. A nossa rotina mudou. E, então, a partir disso, eu venho aonde eu posso alertar, a pedir pras pessoas usarem máscara, o quanto isso pode afetar toda a realidade de uma família. Eu acho que teriam que ser criadas políticas para as famílias, para os sequelados, parte psicológica. Eu vejo o meu esposo ter uma mãe nesse estado, uma mãe toda independente. E a psicóloga dele acaba sendo eu. O que mais me dói hoje é saber que os dados, as estatísticas, são apenas pelas pessoas que faleceram, que é um número enorme, né? Mas e as pessoas que ficaram no estado da minha sogra, né? Quem que tem esses dados? Será que alguém se preocupa? Carinho, aconchego, vontade. Vontade de abraçar, beijar, deitar no colo, no solo e tocar. Vontade do cheiro, do olhar, do estar, do amar. Nunca mais eu vou esquecer a cena dos tratores fazendo as covas. Nunca mais. Eu... Vira e mexe, vem na minha mente, volta, um flash. E os familiares sofrendo, e os familiares chorando, a correria para conseguir um leito no hospital. E saber que tudo isso poderia ser evitado. É revoltante. A gente foi reinventando, né? Reaprendendo a como trabalhar a saudade. Porque era isso que eu escutava muitas vezes dentro da UTI, a saudade. Vinha paciente que chamava a gente e pedia... Não me entubem antes de eu falar com a minha mãe, com a minha esposa, porque eu quero falar antes de eu morrer. E isso aconteceu milhares de vezes. E realmente o paciente saiu entubado. E você pegar na mão dele e falar assim, vai dar certo, vai ficar bem. Mas o paciente não voltou para contar. Então, a gente... Se para mim dói relembrar isso, imagina para os familiares que tiveram que passar por isso, que não pode ter um velório decente, que não pode ter uma despedida decente. Porque muita família viu o paciente entrar na UTI e sair no caixão lacrado. Acho que isso... Talvez agora eu tenha resposta. Os piores dias eram esses. Adolescentes, jovens, crianças especiais. Então, foram dias muito difíceis. Mesmo tomando todas as vacinas como eu tomei, ainda tenho medo, tenho receio. Então, se é lugar aberto e que não precisa usar máscara, eu não uso. Mas se é lugar fechado com gente a mais, eu uso sim. Então, eu procuro me cuidar o máximo que eu posso. Álcool na mão, máscara no rosto. E vamos, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Hoje eu me tornei um ser humano mais com medo, mais cuidado, proteção. Parece que a gente quer proteger todo mundo. Parece que eu quero falar os riscos que podem acontecer. Então, eu venho com essa necessidade de quando eu tenho oportunidade de falar dessa doença, desse vírus. Eu acho que eu tenho que estar junto, tenho que estar levantando essa bandeira. Eu ainda me mantenho em isolamento. Eu só saio para os lugares quando a situação realmente necessita, que hoje é um caso desses, ou coisas muito importantes. Não frequento festa, não frequento bares. E eu acho que isso me ajudou. Diante de tudo isso, eu fico me perguntando se eu estou no lugar certo. Se é esse o país que eu quero. E embora eu ainda tenha muita força para juntar pessoas, para discutir, muitas vezes eu me sinto muito vulnerável, muito impotente para todo este sentimento ruim que estes últimos tempos fizeram brotar na gente. Eu tenho esperança. Eu acho que a gente ainda pode melhorar. Porém, eu perco muitas vezes a vontade de fazer alguma coisa em relação ao ser humano. Que bom seria poder matar todas as saudades e não morrer por isso. Eu tive um sobrinho que por muitas vezes é considerado como um filho, porque eu tomei conta dele por muito tempo. Ele ficou 74 dias no hospital, 60 na UTI. Foi entubado, teve hemorragia. Essa hemorragia, o médico foi maravilhoso porque ele chegou a ficar 12 horas com ele ali. Passou a noite toda para conseguir conter essa hemorragia. Ele ficou no oxigênio, era colocado 100%, conseguia chegar só 30% até ele. Foram três paradas cardíacas, ele chegou a ficar em coma lá. Tinha um momento que o médico virava e dizia, eu não sei se daqui uma hora ele vai estar vivo. E um rapaz de 40 anos, 39, fez 40 agora. Depois que ele saiu da UTI, ele foi para o quarto. Foram 14 dias e nesses 14 dias, aliás, as 14 noites eu fiquei com ele. Ele emagreceu 40 quilos. Ficou pesando 30 e poucos. Parecia uma criança. Mas como eu falei para ele, eu cuidei de você quando você era bebê. Eu limpei sua bunda várias vezes. Não é agora que vai mudar a coisa. Pode contar comigo o que 10 é. Aí, depois desses 14 dias que ele ficou no quarto, ele teve alta. Só que ele foi a única pessoa que saiu de maca de lá. Porque ele ainda não tinha movimento nenhum. Tudo a gente estava dando. Um suco era dado na mão dele. Só que quando chegou na casa, eu comecei a forçar ele. Falei, segura, você tem as mãozinhas. Põe a mãozinha assim, colocava o copo na mão dele. O canudinho suga. Você consegue. Você pode. Falei, o mais difícil, você está vivo. Era tudo o que a gente pedia para Deus. Para que você ficasse vivo. Você vai sair dessa cama. Levei meus aparelhos que eu tinha para fazer massagem. Porque até lá, não tinha sido liberado ainda a fisioterapia dele na casa. Então, o que eu pude, levei bola, levei elástico, levei aparelho para fazer. O que eu pude fazer, o que dependeu de mim, eu fiz. Do meu sobrinho, hoje, só vitórias. E ele era uma pessoa totalmente ativa. Ele já foi até Santos de bicicleta. E agora, você vê ali, sem conseguir se movimentar, sem mexer uma perna, um braço. Foi difícil. Mas agora, tá. Ele ficou com enfisema com a mãozinha. Já dificulta um pouco. Mas, tá bem. Tá vivo. Tá com a família. Né? Isso, eu acho que é mais importante. E gratidão por ele estar vivo. Eu encontro com pacientes na rua, que hoje já viraram até amigos, andando, vivendo uma vida normal, que passaram dias, dias difíceis dentro da UTI. Mas, poder ver minha filha agora crescendo bem. E ela entendeu. Ela nunca cobrou a minha ausência. Nem o meu marido nunca cobrou a minha ausência. Eu me cobrava. Às vezes, eu parava e falava assim, nossa, eu não levei a minha filha. Não vi muitas coisas dela. Porque ela tava... Ela tá emocionada. E ela tá aqui. Ela é linda. Né, filha? Você esperou a mamãe trabalhar, né? E ela tá aqui. A dimensão dessa pandemia, desse vírus, a gente ainda não tem. Não tem. E acho que o planeta não vai culminar tudo isso tão facilmente. Eu fico pensando, né? Nesse ciclo que a gente tá vivendo, o que que essa pandemia tá deixando pra nós? O que que ela tá deixando de diferente? Que humanidade vai tá surgindo dessa pandemia? Hoje, eu vivo um dia de cada vez. Hoje, eu estou aqui. Hoje, eu abraço. Hoje, eu falo, eu te amo. Hoje, eu procuro estar com as pessoas que eu amo. Eu agradecia muito pelo sol, pelo ar que eu respirava, mas agora eu acho que esse agradecimento é muito maior, né? A Camila antes do vírus e depois do vírus, né? Uma vida antes desse vírus e depois desse vírus, né? Se antes eu já era emotiva, agora eu choro com muito mais facilidade e não acho que isso seja ruim. Eu acho que faz parte dessa humanidade, né? Esse vírus, essa dor, esses medos todos, eles nos atravessaram, né? E não tem como passar por isso e continuar sendo a mesma pessoa. Mas eu considero que a gente vem vencendo. Já está mais controlado. Não sei se eu posso pedir aqui, mas eu acho que a população precisava tanto se conscientizar, colocar a mão na consciência e tomar a vacina. Se você não quer tomar por você, tome pelo próximo. Porque a gente sabe que a única salvação para que a gente consiga combater o vírus é a vacina. E ainda eu escuto muita gente relacionando a vacina com política. E isso me dói. Porque quando a gente está dentro do hospital, o que menos importa para a gente é quem é o presidente, quem é o vereador, quem é o governador. Porque lá a gente é, todos somos seres humanos. Lutando por um único bem, que é a vida. Para mim, abraço é algo assim, a mesma coisa que tomar café. Eu não vivo sem tomar café. E eu não vivo sem abraçar as pessoas. Eu adoro abraçar. E agora eu comecei a trabalhar num espaço diferente, que é onde eu chego e abraço todo mundo de manhã. E antes de sair, quantas vezes eu volto? Hoje mesmo, saindo, eu não tinha abraçado as pessoas. Eu voltei lá da porta e falei assim, quem garante que eu vou voltar amanhã nesse espaço aqui? Quem garante que hoje não é o meu último dia de trabalho? Então eu vou voltar lá. Aí eu voltei, daí eu abracei a Elane, abracei as pessoas. Eu falei assim, olha, para mim isso é muito importante a gente pensar que o afeto, o vírus não pode acabar com o nosso afeto. proteja seus pensamentos para que você possa falar coisas boas, proteja seu espírito, sua alma, reze, não sei que forma que você tem. Para que tenha palavras de incentivo, de ânimo, para uma pessoa que não está tendo isso, para uma pessoa que perdeu, uma pessoa querida. Eu já perdi uma pessoa muito querida na minha vida. Já perdi a minha filha com oito anos de idade. E eu sei o que é essa dor. E eu sei que tanta gente está sentindo isso agora. Eu sinto muito, muitíssimo mesmo. Mas a vida tem que seguir. E vai seguir o melhor possível que a gente consiga fazer dentro dos nossos limites. E eu fico tentando fazer tudo que eu não fiz, sabe? Durante, nesses 60 anos, mas não de diversões, não de, sabe, de coisas que possam me alegrar, de viajar. Não, mas de resgatar as pessoas. As amizades queridas que, porventura, às vezes, você perde por uma bobagem, né? É uma chance que essa Covid está nos dando, né? Nos tornar pessoas mais amáveis, mais humanas, mais solidárias, né? E isso a gente vai precisar muito fazer. Já estava precisando agora, então. Isso é uma condição sine qua non. O amor precisa sobreviver a tudo isso. O amor precisa sobreviver a tudo isso. O amor precisa sobreviver a tudo isso. O amor precisa sobreviver, menos uma coisa que isso. O amor precisa sobreviver a tudo isso. Música Bruno Campello seguiu seu caminho Tornou-se enfermeiro por pouco amor Já Carlos Antônio era cobrador Estava ansioso pra se aposentar Diva Tereza amava tocar Seu belo piano de forma eloquente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Elayne Cristina, grande parapleta Fez três faculdades e ganhou medalhas Felipe Pedrosa vencia as batalhas Dirigindo o Uber em busca da meta Na gestão de Ajunio, pessoa discreta Na pediatria escolheu se doar Morar seu pouquinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parêntese Número... E aí